Quando a saudade apertava Vê se liga, aqui estou eu, o seu amor Feliz de tanta emoção Poder conquistar seu coração Quero dizer que te amo na sua boca Meu bem, destola um carinho E me rejeita E é amor, é amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor Meu coração tá disparado por você É amor, é amor Meu coração apaixonado por você Eu quero amor sincero Tudo o que mais quer O meu coração só quer o seu tema Quero amor sincero Tudo o que mais quer O meu coração só quer o seu tema É amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor Meu coração apaixonado por você E a história é assim Quando a saudade apertava Vê se liga, aqui estou eu, o seu amor Feliz de tanta emoção Poder conquistar seu coração Quero dizer que te amo na sua boca Meu bem, destola um carinho E a galera De amor, de amor E é amor, é amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor Meu coração tá disparado por você É amor, é amor Meu coração apaixonado por você Eu quero amor sincero Eu quero amor sincero Tudo o que mais quero O meu coração só quer amor Só quer amar Eu quero amor sincero Tudo o que mais quero É a galera na palma da mão Cantando comigo, vai É amor, é amor Meu coração tá disparado por você É amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor É amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor É amor, é amor Meu coração, eu já disse sempre apaixonado É amor, é amor Meu coração apaixonado por você É amor, é amor Meu coração apaixonado por você Música